Quero ver ela sorrir Ela é bonita, seus cabelos muito negros E o seu corpo faz meu corpo delinar O seu olhar desperta em mim uma vontade De enlouquecer, de me perder, de me entregar Quando ela dança, todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana, a santa rosa, a magdalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero ver ela sorrir Quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero ver ela sorrir Quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Ela é bonita, seus cabelos muito negros E o seu corpo faz meu corpo delinar O seu olhar desperta em mim uma vontade De enlouquecer, de me perder, de me entregar Quando ela dança, todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana, a santa rosa, a magdalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero ver ela sorrir Quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero ver ela sorrir Quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar